Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br Unipar Social. Transformando projetos em benefícios.